Palmas é um pesadelo, não era, e hoje em dia não é difícil encontrar alguém que já foi assaltado, que já presenciou uma cena como essa. Esperar pelo coletivo para voltar para casa está provocando medo. O seu João há anos vem de pipoca na estação Apinagé e ele conta que durante todo esse tempo já presenciou várias situações desagradáveis no local e uma delas foi um assalto durante a noite, cenas que espantaram o ambulante. Presenciei várias situações perigosas, de arrastão, eu deixo meu carro aqui no estacionamento, uma vez que eu fui retornar para o carro, cheguei lá, tinha arrebentado, levado o som do meu carro, e várias situações também, de ver um indivíduo pegar um celular, uma bolsa para uma mulher e sair correndo também. A gente trabalha com medo, de sair de casa sem saber se realmente volta. Já essa senhora relata que a filha foi assaltada também num ponto de ônibus, na quadra 404 Norte. Por sorte, nada grave aconteceu. Ela estava num ponto de ônibus, eles chegaram, parou um rapaz, colocou a faca nela e tomou o celular dela. É muito ruim que a gente vê que não tem, assim, nem um pico de segurança e além do mais dentro do ônibus também, às vezes acontece muito roubo, principalmente celular, né? Apesar da violência, a estação Apinagé é bem iluminada. Nesse outro ponto de ônibus, da quadra 210 Sul, felizmente também muita luz. Mas isso não é o suficiente para intimidar os bandidos. A falta de policiamento, até aqui na rua mesmo do IEF, porque quando a gente sai do instituto, a gente fica ali na frente. E já vemos vários incidentes de roubo aqui no ponto. Daí a gente fica esperando e corre. Agora olha a situação dessa outra parada de ônibus, localizada no lado norte da Teutônio, segurado. Bom, por aqui não há nenhum tipo de iluminação, sem contar que o local fica em uma área totalmente isolada. E em vários locais de Palmas, ouvimos histórias envolvendo assaltos. Wesley, que é estudante do IFTO, diz que todo dia pega o coletivo em frente ao instituto. O estudante também foi alvo dos bandidos. No caso dele, aqui na quadra 210 Sul. Eu estava com meus amigos, seis amigos, estavam parados no ponto, esperando o ônibus. Chegou dois caras armados, mostrou a arma, deu para ver com muita nitidez. E pediu celulares. Eu estava com o celular no ouvido, tive como reagir. Eu só entreguei, pegou mais alguns celulares, subiu na moto e foi embora. O psicológico fica bem abalado, porque a gente precisa do ponto de ônibus, precisa do transporte público e precisa também de uma iluminação melhor para não ter o maior índice de violência e de assaltos. Aqui está outra vítima de roubos na mesma quadra. Situação de pânico, principalmente para os alunos. Eu estava à noite com os meus amigos aqui no ponto de ônibus e fomos abordados por dois caras que estavam na moto. E eles nos roubaram. Isso realmente é muito assustador, porque nós como alunos precisamos do ponto de ônibus, precisamos pegar o ônibus e nós ficamos com medo porque somos vítimas de assalto. Já esse outro ponto, que fica na 104 Norte, na Avenida NS2, foi alvo dos bandidos no início dessa semana. Quatro pessoas foram roubadas. Esse não é o primeiro assalto que mostramos. Só neste ano foram três reportagens da TV Anhanguera relatando esses crimes. No mês passado, suspeitos desse tipo de assalto foram presos na feira da 307 Norte. O vídeo cedido por moradores mostra o momento que a polícia chega até o local e faz a abordagem. Nessa outra imagem, dá para ver o momento do roubo. Na hora do embarque, os suspeitos sobem junto com os passageiros. Chegam a pagar a passagem e lá dentro anunciam o assalto. Enquanto um imobiliza o motorista com uma faca na garganta, os outros recolhem celulares. E mesmo diante de tanta violência, tem gente que não tem outra opção a não ser encarar o perigo na hora de voltar para casa. Nós estamos com medo porque não há nenhum tipo de segurança. É muito fácil um bandido vir roubar o celular ou o computador da gente. E é o que realmente nós precisamos trazer para a faculdade. Porque nós precisamos estudar. Mas aí como é que a gente vem? A gente vem para aprender, mas vem com muito medo. E é realmente muito assustador. É Sabrina, a gente entende o seu medo e a gente também entende o depoimento do Wesley. Ele disse que ele volta para casa psicologicamente afetado. O trabalhador já sai do serviço cansado, com tanta pressão, tanta coisa na cabeça. E não tem sossego nem para voltar para casa para pegar o ônibus. É mais medo ainda, mais ansiedade. Sobre a iluminação, nós não conseguimos contato com a Prefeitura, após a realização dessa reportagem aí, para a gente saber quando que esse problema vai ser resolvido ali na parte norte, onde o ponto de ônibus foi filmado totalmente no escuro. O nosso espaço aqui no Bom Dia Tocantins permanece aberto para a gente dar essa resposta para quem anda de ônibus na região norte, por exemplo. Já sobre as rondas que são feitas pela polícia, a repórter Luana Fernanda conversou com o capitão da APM, que explicou como o trabalho está funcionando. Como é que funcionam as rondas da APM próximo a esses pontos de ônibus e também nas estações aqui em Palmas, capitão? Sim, nós temos o policiamento preventivo realizado através das rondas nos diversos pontos de ônibus, principalmente nas estações com mais aglomeração de pessoas. Só que os locais com menor circulação de pessoas, a atenção da APM era redobrada. Inclusive, nós tivemos recentemente mais uma ordem de serviço desencadeada, com diversas abordagens realizadas nesses locais. Só que a gente continua a falar, uma abordagem feita a um cidadão em atitude suspeita é bom. Só que a abordagem feita a um cidadão que está na atitude suspeita e foi feita a denúncia por parte da população, a população se envolveu, consitou a população a procurar uma forma mais preventiva e mais repressiva até, com certeza o nosso trabalho vai ter mais resultado. Obrigado. 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 Obrigado.